E aí, migas! Estamos aqui para mais um Socorro Ju. Esse é o quadro maravilhoso, onde eu venho e respondo todos os seus questionamentos sobre cabelo cacheado. Bora lá? Só bora então. Tô aqui pegando umas perguntinhas da comunidade pra gente responder juntas. E eu vou por ordem das perguntas que tem mais like, tá bom? E a primeira pergunta é da Rivalda Oliveira. Bora lá. Socorro Ju me indica produtos baratos para potencializar a máscara de tratamento para cada etapa do cronograma. Vamos lá então. Eu acredito que tudo que é mais natural é mais potente. Porque é um produto que tá in natura, então vamos supor... Ai Ju, você prefere a máscara de azeite de oliva ou azeite de oliva? Minha filha, você quer potencializar? Põe o azeite de oliva puro lá dentro. Então sempre que eu quero potencializar uma máscara no produto, eu vou com o produto in natura. Pra etapa de nutrição, você pode usar óleo de coco, azeite de oliva ou então alguma manteiga vegetal. Mas o azeite de oliva é uma opção bem barata pra você potencializar a sua máscara aí, ó. Ju, quero potencializar o quê? A etapa de hidratação. O que que eu faço? Pega a sua máscara e coloca uma ou duas tampinhas de Bepantol. Que coisa que me conta, tá? Me conta a maravilhosidade que vai virar seu cabelo. Bepantol é uma gente que eu gosto muito de usar na etapa de hidratação. Ele ajuda muito a dar o brilho pro cabelo, devolver a água também pros fios. E pra última etapa, que é a reconstrução, a gente sempre tem que usar queratina. Imagina aí que o fio do nosso cabelo é como se fosse uma paredinha. Toda vez que você usa o secador quente, toda vez que você usa a água do chuveiro quente, um tijolo dessa paredinha cai. E essa parede toda é feita de queratina, no caso, né? A estrutura do nosso fio é feita de queratina e toda vez que a gente usa calor, expõe nosso cabelo ao calor, ele vai perdendo queratina, vai saindo esses tijolinhos da nossa parede. E aí a reconstrução é o quê? A reconstrução é aquele reboco de respeito pra você voltar a parede pro lugar. Já que o nosso cabelo é feito de queratina, então a reconstrução tem que ser feita, os buracos tem que ser tampados com queratina. O que eu te aconselho a fazer? Pega a queratina in natura e mistura na sua máscara pra potencializar. A próxima pergunta é da Bruna Belém, ela fala aqui. Socorro, Ju, meu cabelo é muito seco, faço uma equitação diariamente, mas nada. Preciso de ajuda. Bruna, minha filha, calma esse coração. De repente você tá fazendo nutrição e o seu cabelo precisa do quê? De uma hidratação. Então não necessariamente só a etapa de nutrição vai fazer o seu cabelo ficar saudável. O cabelo também precisa de reconstrução e hidratação. Então o correto é intercalar essas três etapas pra você devolver essa aula de desfile. Próxima pergunta é da Manuela Monteiro e aí ela fala. Socorro, Ju, meu cabelo tem um problema, que na frente ele é muito seco, ressecado, tem muita dificuldade de definir. Já tentei de tudo fácil, cronograma capilar e nada adianta. Me dá uma dica de que posso fazer. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Entenda que é completamente normal você ter mais de um tipo de cabelo na mesma cabeça. Então acontece que a parte de trás do cabelo pode ser mais enrolado ou mais ressecado. E a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças. Se você já está tratando desse ressecamento, o que seria o correto a se fazer? O que resta a fazer é você adaptar a sua rotina de fitagem pra essa diferença. Eu já tenho a minha rotina já adaptada pras diferenças do meu cabelo. O cabelo também não é todo por igual ao mesmo cacho. Você vê que aqui na frente, ó, a gente tem um cacho bem fechadinho. E aqui atrás a gente tem um cacho bem aberto, sem definição. E tudo bem, o que eu faço na minha rotina é tratar a parte da frente de um jeito e a parte que precisa de uma atenção. Mas eu trato de outro jeito. Ele precisa de mais definição, então eu aplico mais gelatina, traz, aplico mais óleo. Esse truque não falha, é mais questão de adaptação mesmo. Próxima pergunta é da Pamela Braga. E ela fala aqui, socorro Ju, minha raiz é muito seca e o biotipo de caixa é 3A, 3B. O que eu posso fazer? Pamela, bem-vinda ao mundo dos cabelos cacheados. Geralmente o cabelo cacheado e crespo, ele vai apresentar uma raiz mais seca mesmo. Que é do biotipo do nosso cabelo, do nosso tipo de cabelo. Tem uma raiz mais seca, as pontas mais secas também. Mas o que você pode fazer pra melhorar essa raiz, pra hidratar mais a raiz do cabelo, é a umectação. Inclusive a umectação é o único tratamento que eu indico pra você passar na raiz do couro cabeludo mesmo. Porque não tem problema você umectar a raiz do couro cabeludo com óleo vegetal. Inclusive esse tipo de prática, esse tipo de massagem já incentiva o crescimento capilar também. E a próxima pergunta é da Maria. Ela fala aqui, Ju, então tem algo que eu possa fazer pra aumentar a definição das molinhas? Outra pergunta, qual a etapa do cronograma devemos investir nos cabelos ressecados? Te amo! Um beijo, Maria. Definição pra mim é um combo de duas coisas. Vai envolver aí a saúde do cabelo, mas a finalização que você vai fazer. Um cabelo mais hidratado, mais nutrido, ele apresenta muito mais definição entre seguro e cacho por mais dias também. E a finalização que você faz no seu cabelo acaba colaborando bastante pra definição. Então a finalização com o creme que seja mais caprichado na definição, nos olhos, essa finalização vai te pegar mais definição. Inclusive eu vou deixar aqui um vídeo maravilhoso pra você assistir, linkado, pra você aprender a fazer aquela finalização top caprichada na definição. Próxima pergunta é da Emanuele Guimarães. E ela fala aqui, de quando e quanto tempo eu tenho que lavar o cabelo? O meu tipo de cabelo é 300. Beijo, amiga. Tia, um beijo, Emanuele. Não existe a quantidade de dias certos pra você lavar o cabelo, mas o que eu não te indicaria é lavar o cabelo todos os dias. Como eu disse aqui, nosso cabelo cacheado e crespo tem peculiaridades diferentes aí do cabelo liso. A nossa raiz não é tão oleosa, nosso fio não é tão oleoso, então ele carece de mais oleosidade. Toda vez que você lava o seu cabelo, a oleosidade natural do fio vai embora, deixando seu cabelo ainda mais ressecado. Por isso que não é legal você lavar o seu cabelo que seja cacheado ou crespo todos os dias, porque você acaba ressecando ainda mais seu cabelo. E no dia a dia você vai acabar percebendo mesmo a necessidade de lavar o cabelo. Quando o seu couro cabelo já estiver assim, precisando de uma higienização, quando ele estiver mais obstruído. Então esse vai ser o tempo certo de você lavar. O que eu gosto de fazer é lavar o cabelo dia sim, dia não. Ó, cada dois dias eu lavo o cabelo. Próxima pergunta é da Maria Luisa Pereira. Ela fala aqui, de o meu cabelo é cacheado e vou cortá-lo no salão. E você deve levar a referência de corte, mas como escolher um corte que valorize o formato do rosto e acertar em cheio? É sempre bom você ter uma referência quando você vai cortar o cabelo pra você alinhar a expectativa com o seu cabeleireiro, né? Você tá esperando uma coisa e ele outra e aí já vai ter mais probabilidade de você sair do salão mais satisfeito. Então é sempre bom levar uma referência de preferência que seja desse cabeleireiro. Porque aquele é o trabalho dele e ele já sabe como fazer. Você levando o trabalho de outra pessoa seria mais difícil pra esse cabeleireiro fazer, entende? Quanto ao tipo de corte pra cabelo cacheado, eu continuo aí apaixonada pelo corte de degradê. Inclusive pras meninas que tão começando agora no mundo cacheado, tão em transição e tal. Eu sempre indico o corte de degradê pra elas porque é o corte que deixa o volume mais harmônico. Por consequência, o desenho do cabelo, a definição do cabelo fica mais harmônica também. O degradê é um corte que fica bem e você pode aí diferenciar o comprimento do cabelo. Mas aí é um corte que vai bem com todo mundo e eu gosto bastante. E a próxima pergunta é da Olivia Ribeiro. Ela fala aqui, socorro Ju! Tô passando pela transição capilar, mas está bem avançado. Queria saber se dá pra fazer o cronograma capilar com creme de pentear. Se sim, dá dicas, por favor. Eu vou ser sincero pra você. Eu considero que fazer o cronograma capilar com creme de pentear seria um plus, sabe? O arroz com feijão mesmo seria a máscara de hidratação. Porque sabe quando você acaba de tirar o cabelo da hidratação, você percebe a textura do cabelo diferente. Até a finalização do seu cabelo fica diferente mesmo. Então eu vejo que após a hidratação com uma máscara mesmo, você vê o resultado. E eu não trocaria o cronograma capilar com máscara por creme de pentear, porque eu consideraria que aquilo ali é um a mais, não a base, sabe? Essa é a dica que eu te dou. Esse foi o socorro Ju de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou muito, já deixe seu like. Se inscreve nesse canal maravilhoso, pra você não perder nenhum vídeo assim que for gostado. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau!